Guerreiros do BDA, a vida como ela é, e eu sempre falo, glória a Deus por isso, pois é ele que sabe todas as coisas. Vocês acompanharam todo o preparo que fizemos na Garbosa para a expedição, certo? Muito bem, eu estou aqui na estrada, na BR-63, estava indo para Sorriso, agora eu estou rumado e direcionado voltando para Sinop. No meio do caminho aqui, andei 32 quilômetros apenas, olha o dômetro parcial ali, olha a luz do painel aí, acendeu a luz do filtro, deixa eu desligar o flash. Acendeu a luz do filtro de combustível, do T-Belt e da bateria. Isso que significa que o alternador deu algum problema, Guerreiros. Isso aí é problema de alternador, quando tem essas três luzes juntas é alternador. E eu não sei exatamente qual é o problema, eu ia visitar a minha irmã que estava lá em Sorriso, ela estava fazendo uma obra lá, um serviço, e a gente ia fazer uma prévia da viagem aqui. Está todo mundo aqui na Garbosa nessa hora aqui, filma todo mundo aí. E aí, Guerreiros, o que acontece? Eu não sei exatamente qual é o problema, mas é alternador. E eu não posso correr o filtro de ficar sem farol à noite, sem partida, enfim. Então, vamos voltar para casa e corrigir. Então, Guerreiros, como eu digo para vocês, peça não tem hora para estragar. Olha só o tamanho dessa revisão que eu fiz e o alternador estraga. E glória a Deus por isso. Agora, você imagina se isso tivesse acontecido no dia grande, no dia de sair para a expedição. Aconteceu agora, beleza. Eu vou, eu vou revisar o alternador agora. E vamos testar novamente. Vou pegar estragar do Guerreiro de novo, vai, não dá uma alternadora amanhã antes de entrar. Beleza, Guerreiros? Que a bateria, nesse exato momento, não está carregando. Eu estou andando com a caminete aqui só para a carga que está na bateria. Ou seja, daqui a pouco, uma bateria nova, 90 amperes. Ou seja, ela tem uma boa resistência. Mas, pelo sim, pelo não, eu não vou correr o risco com a família e com a cidade vizinha. E, enfim. E posso estar até como enganado. Mas, parece que o farol está ficando fraco já. Olha, acho que é o flash, né? Mas, beleza. Beleza, Guerreiros? Olha aí. Isso são a vida como ela é. Às vezes, você mexe no sistema inteiro de um veículo, de uma caminete. E um que você não mexeu, ele vai e pede água. Que é o caso do treinador. Amanhã a gente continua, beleza? Falou!